Júnior Smith, a nova cara do Tecno Melody É fácil apontar o dedo, difícil é assumir o erro Mas eu não te condeno, porque também É difícil aceitar, outra mão a te tocar Dizem que homem não chora, mas isso pra mim não importa Sinto um grande vazio no meu peito Mas eu só espero que sejas feliz Que ele faça o que eu não te fiz E te dei, nunca te dei, diga coisas pra te fazer sentir bem Já chegou ao fim, queria que fosse assim Mas vamos pensar que talvez tenha sido melhor assim Vamos pensar que talvez tenha sido melhor assim Júnior Smith, a nova cara do Tecno Melody É fácil apontar o dedo, difícil é assumir o erro Mas eu não te condeno, porque também É difícil aceitar, outra mão a te tocar Dizem que homem não chora, mas isso pra mim não importa Sinto um grande vazio no meu peito Mas eu só espero que sejas feliz Que ele faça o que eu não te fiz E te dei, nunca te dei, diga coisas pra te fazer sentir bem Já chegou ao fim, queria que fosse assim Mas vamos pensar que talvez tenha sido melhor assim Vamos, oh 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 Vamos, oh 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 Vamos pensar que talvez tenha sido melhor assim